Hoje vai ter soca soca, hoje vai ter fode fode Hoje vai ter soca soca, hoje vai ter fode fode Com as novinha do job, com as novinha do job Elas tão tudo aqui porque a tropa deixa forte As novinha do job, as novinha do job Elas tão tudo aqui porque a tropa deixa forte Vou ter poxa da cara da espirinha Vou ter poxa da cara da espirinha Sou a 01, famosa mulher do chefe Ela quer conhecer o meu barraco Sabe que eu sou malvadão Ela quer conhecer o meu barraco Sabe que eu sou malvadão Isso não vai prestar Vou te apresentar o colchão Isso não vai prestar Vou te apresentar o colchão Olha o taco no taco Olha o taco no taco Essa novinha linda aqui dentro do mar Olha o taco no taco Olha o taco no taco Começou na Netflix Comendo o filme Quando eu vi tava pelada só no tal de soca soca No final o filme acabou e eu nem sei qual другой Resulta isso tudo Foi o tal do soca 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 Aqui no... Fata essa puta, vim pular no piro Puta do job e quer me dar jack Pra me ficar louquinho e te tacar pro pau Pra me ficar loucão e te tacar pro pau Tem pendu em bucetano Tem pendu em bucetano Bucetana Tem pendu em bucetano Tem pendu em bucetano Bucetano na cabeça do...